Por exemplo, o modelo gratuito. O modelo gratuito, neste momento, já funciona bem, por exemplo, a Google, ou a Facebook, ou a Amazon também, a outros níveis, já ultrapassa hoje a escala nacional, mesmo nos Estados Unidos. Ou seja, aquele modelo só é implementável e só tem sucesso se eu tiver uma escala global. E, portanto, depois as estratégias de grupos de comunicação social ou outros grupos dificilmente encaixam-se em uma lógica em que esses grupos passaram a ser dominantes. Para além disso, nós temos um outro problema que é a própria escala e a dimensão do próprio mercado português, que é relativamente pequeno. Agora, a questão não está tanto em termos de oposição, está em termos de enquadramento e de estratégia dos grupos ideológicos desses mesmos grupos. Pondo-lhe a questão ao contrário, o que é que a média capital ganha a entrar na altice? Até agora, temos visto. Segunda questão, se o problema fosse com a empresa, havia tanto burburinho público? Ou seja, se fosse a empresa que estivesse a ser comprada pela altice, está a haver a média capital fazer o mesmo tipo de posição pobre. que é a empresa que está a ser comprada pela altice, está a ser comprada pela altice, Obrigado.